Chegou mais uma quarta-feira, chegam os novos eventos, vamos fazer aquela cobertura do que chegou hoje e também uma nova skin que vai ser lançada lá no servidor chinês, eu até abri o servidor chinês mas ele está em manutenção para conferir também quais são as novidades lá, se tem alguma coisa inédita mas já saiu o clipezinho da Artemis que eu vou mostrar nesse vídeo também então sejam todos bem-vindos a mais um canal do NenxXL, então bora lá, conferir primeiramente o que temos aqui no global então temos aí o banner da Sasha, vai durar aí uma semana, ela não vai entrar na pool de invocações e é uma personagem muito, muito top mesmo, eu estou com aquela cotação que ela deve ter o seu CR ainda esse ano então teremos aí a Sasha, a Persephone e o Alone para esse ano, caso tenhamos aí 3 CRs SS-EX no momento não deve ser ela porque ela não vai ser acrescentada na pool, então tem essa informação também então em algum outro retorno, talvez ela já possa entrar na pool, mas é uma personagem incrível uma das melhores personagens do game, vale muito a pena correr atrás e até mesmo fazer um certo investimento se você está pensando em Moodivino, Elcid, não sei mais quem, a Sasha é um investimento ainda muito mais interessante inclusive hoje vai ter rodada dupla de vídeos, vai rolar o vídeo do Moodivino no período da tarde também, tá certo? passando aí várias dicas para vocês jogarem bem aí e avaliarem se o Moodivino vai ser uma boa adesão para a sua conta ou não então beleza, passando aqui para o próximo banner, se você quiser conferir várias dicas de Sasha, a review dela eu vou deixar nos cards e vídeos de PVP, deve ter mais de 10 combos de PVP com ela também aqui no canal só que digitar Sasha Nem Play que você vai ter muito conteúdo aí no YouTube, beleza? então teremos aí o Despertar Celestial de Artemis e o Segredo de Palme do Camos, né? e que vai ter também a Comandante Pandora Combate JJ a Outra Dimensão, já rolou PVP Melee aqui no canal, sempre rola, né? então se você quiser ver o meu vídeo de PVP Melee, vou deixar o vídeo nos cards e a bênção de Renascimento só isso que tem, nem? Não, tem algumas coisinhas a mais mas, por exemplo, no mercado, eu não encontrei nenhuma oferta daquelas baratinhas, né? de custo-benefício satisfatório de um dólar, vem o Upskill não veio essa semana e tem aqui de... diferente, né? apenas as pedras da reencarnação em pacote, né? aqui para adquirir e também da chave misteriosa e da pedra onisciente caso você queira algum desses recursos, estão aí disponíveis para vocês, beleza? continuando, a partir de meio-dia, você já pode chegar aqui na Loja Estrela e pegar aí a nova atualização e conferir a próxima rotação também então a partir de meio-dia, caso você esteja vendo esse vídeo já dá para você pegar aqui, inclusive, a skin da Juni, né? uma skin que veio aí de passe agora se eu não me engano, é a primeira vez que ela estará vindo não tenho certeza, porque eu já tenho essa skin, né? que eu ganhei os cupons da GT de um evento eu peguei na época a skin dela e do Shiryu são as únicas skins aí que era para ser P2Wing que agora eu tenho de boas, né? que aqui é o que sobrou dos meus cupons do evento de... que a GT fez com os criadores de conteúdo, beleza? então agora, vamos aqui na BC Nascimento tem aqui alguns cosmos por você correr atrás, tá? os únicos que eu não recomendo são os azuis de resto, dá para você tentar catar aí alguma Dual Speed então vamos conferir o que que tem na festa de castelo aqui, então, você poderá escolher aqui as peças tanto do camus, quanto da comandante Pandora porém, eu já dei a calma nos spoilers caso falte aí uma peça da sua comandante Pandora igual é o que está acontecendo aqui comigo deixa eu ver se é uma peça aqui faltam duas peças o que que eu vou fazer? eu vou pegar, é... posso pegar uma peça dela tanto ficar roletando aqui, né? na poeira para ver se algum momento passa ou eu posso pegar ainda uma peça no Segredo de Pamir e não fechar a última peça se você não tiver com tanta pressa assim, por quê? no acesso mensal nós estamos no mês que vamos ter aí uma armadura, né? selecionável, onde teremos a comandante Pandora para adquirir, então se você não tem nenhum interesse em outros personagens e só falta a comandante Pandora aqui para você fechar, é a oportunidade de você economizar aí 3 ou 4 mil poeiras se você esperar aí por mais duas semanas para abrir esse baú então já fica aquela calma aí da comandante Pandora para quem tiver aí o interesse, tá certo? e temos aí o camus também para, caso você ainda não pegou pegar aí a peça dele de preferência mais cara caso... é sempre interessante, né? você correr atrás da peça mais cara deixa eu ver se eu já tenho a asa aqui do meu camus por exemplo, já tem a asa, né? hip total o camus, ele só deve aparecer no próximo acesso mensal que deve ser em fevereiro, né? então ele está muito longe eu devo fechar aí o meu camus? talvez, não tenho certeza mas eu vou correr atrás da comandante Pandora porque é muito mais garantido que eu vou fechar ela esse mês, né? daqui duas semanas correndo atrás ali do segredo de Pamir né? mas vamos ver o que vai acontecer ainda vou roletar posteriormente não vou escolher agora agora que eu vou refletir sobre, né? só queria passar essa cal aí para vocês da comandante Pandora que dá para economizar bastante poeira né? deixando ali uma única última peça para ela aprovação da caçada ainda continua nas suas missões o despertar selechal de Artemis então, para quem não fechou aí o Artemis é oportunidade de pegar eu vou roletar aqui minhas duas de graça para ver se eu pego algumas poeiras divinas que também não veio vamos mais uma vez então já fica aquela cal também, né galera? eu acho que é muito interessante vocês correram atrás para quem não despertou a Artemis, tá certo? porque é um dos melhores CRs hoje do game também até mesmo em questão de personagem quebrado, né? a Artemis já é muito quebrada sem o despertar da armadura quando despertar da armadura já deixa ela ainda mais quebrada e o Alune deve vir em breve eu não sei se o Alune vai ter condições de superar a Artemis e o Thanatos mas mês que vem não é possível que mês que vem não deva ser o Alune aí anunciado o card furou a fila dele e a expectativa é que o Alune seja anunciado para o próximo mês então fica ligado, né? esse mês tem a Artemis vale muito a pena correr atrás dela por ser uma personagem quebrada mas se vir algum outro evento desse e for skin ou se for Thanatos até mesmo exclamação de Athena eu acho que vale muito a pena aguardar aí para o Alune mas a Artemis realmente é fora de de questão, né? ela é muito AP mas não veio nada nas minhas roletas roletas grátis aqui que eu fiz né? minhas roletagens então segredo de para mim logando aqui diariamente vamos ter aqui a chave misteriosa né? ganharemos 5 gratuito aqui também continuando também para você abrir sempre 3 em 3 tá galera? então para você valorizar aqui a restituição também você abre 3 baús diários e 3 chaves misteriosas para você ganhar 1 baú grátis que vai vir uma peça que provavelmente você não quer e aí você vende ela para ganhar poeira benção de Capricórnio então também da hora porque a gente consegue aí bastante diamante né? entre 300 a 400 diamantes nós conseguimos aqui nesse evento durante todo o seu tempo né? de ficar aqui e ainda tem essa geminha com uma promoção de 50% que fica bem da hora também beleza? o recarga vale a pena esse recarga porque é um upskill de um SSX então sai aí pela metade do preço podemos dizer assim comparado com quando é um S normalzinho é empório das gemas fica aqui uma outra dica para vocês para quem for dar tiro no Mu Divino espero fim de semana sábado e domingo para fazer sua troca limitada se você não der tiro na Sasha obviamente né? e aí você já vai ter 5 geminhas a mais para pegar ali o Mu eu vou dar 60 tiros na semana aqui na Sasha então é isso né? porque eu quero minha Sasha mas veio um padre embora ela já está com os upskill bem legal 5-5-3-3 mas o cara a minha 5-5-3-5 porque a passividade do nível 5 vai dar mais sobrevivência para a minha equipe também além disso até domingo vale a pena entrar diariamente para pegar aqui as pedras oniscientes e para quem roletar lá na benção da reencarnação tem aqui também as roletagens tem aqui o Campos Divino mas caríssimo esse baú dele aqui não rola beleza? invocação temática a partir das 10 da manhã não esqueça disso total gasto para quem for gastar cupons tem aí restituição também missões extras esse evento aqui que que eu não vejo ninguém falando bem dele e não sai também diga-se de passagem vai sair ainda dia 25 de janeiro e acabou as novidades do servidor global né? o que nós temos ainda é só o mundo divino para quem já foi anunciado aí para vocês que eu falei desde a segunda-feira também hoje à tarde vai sair a review completinha aí dos 6 motivos para investir no seu mundo divino então fica ligado vai ser aí aproximadamente meia hora só te dando dicas falando bem falando mal também dando sugestões de combos e sinergias de informações aí para o mundo divino então fica ligado para você ficar especialista mesmo que você não pegue o mundo divino você deve enfrentar ele porque ele é um personagem que lá no servidor chinês ele aparece às vezes lá no servidor chinês então no global normalmente os personagens aparecem mais tem mais variedade de informações aqui no servidor global então pode aparecer mais vezes o mundo divino vamos ver o que acontece aí também e para fechar nós temos aí a novidade que eu já recebi aqui referente a nossa clipezinho da nossa Artemis a sua próxima skin que está incrível dá uma conferida aí na tela para vocês verem e eu achei a temática bem legal bem bruxinha nessa introdução dela o visual dela também está bem bacana não achei que está muito sexualizado igual é as outras skins aqui a maioria da Artemis principalmente mas no geral a paleta de cores ficou legal embora sempre é ou azul ou vermelho aqui no Sanctuary mas está legal os efeitos dela também estão legais então essa é a skin que deve entrar lá no servidor chinês essa semana e quando trazer as gameplays do Elcid que eu vou procurar as gameplays do Elcid para trazer aquela análise para vocês e já com o buff dele então eu parei de procurar o Elcid para avaliar o buff do escudo que ele vai receber de anular vários ricks se isso vai impactar muito ou não eu conseguindo as gameplays do Elcid se for amanhã eu trago amanhã se não for quando conseguir eu vou trazer aí para vocês beleza então é isso galera essa foi a cobertura da atualização do servidor global espero que vocês tenham curtido se faltou alguma coisa deixe aí nos comentários a gente se vê no próximo vídeo valeu e fui a gente se vê